Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Neste vídeo, vou trazer duas informações importantíssimas. Primeira delas, o Banco Safra está enviando milhões de mensagens para milhões de pessoas falando do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. E você não sabe como proceder. Vou explicar todos os detalhes para todos vocês. E outra informação importantíssima. O presidente Bolsonaro vai, sim, sancionar a medida provisória que trata do empréstimo consignado. E quem vai trazer essa informação para vocês é o deputado federal Capitão Alberto Neto, que é um aliado muito forte do presidente Bolsonaro e, inclusive, participou de reuniões lá, juntamente com o presidente Bolsonaro e toda a equipe para abordar alguns pontos em relação a essa sanção do presidente Bolsonaro no empréstimo consignado. Se você deseja conferir todos os detalhes de uma maneira clara, de uma maneira segura e de uma maneira precisa e muito verdadeira, você está no local certo. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui a informação é sempre de qualidade. E outra coisa também, meus amigos e minhas amigas, se vocês desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Está aqui na descrição do vídeo. E se você deseja participar do sorteio de R$800, isso mesmo, já corre lá em nosso Instagram, vai nos acompanhar também que lá teremos novidades. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês. novo banco que vai disponibilizar também o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. O Banco Safra. Várias pessoas estavam reclamando aí do Banco Pan, porque o Banco Pan estava com juros altíssimos, não é? E agora apareceu o Banco Safra. Agora, pessoal, prestem muita atenção. Pode ser o Banco Pan, pode ser o Banco Safra, pode ser o Banco do Brasil, pode ser qualquer financeira, dizendo que o valor a ser liberado vai ser o valor X. Não considerem esse valor e também a taxa de juros. Por quê? Porque o Ministério da Cidadania ainda falta liberar as regulamentações. Nessas regulamentações, vai constar as regras. Taxa de juros por ano, por mês. Vai constar o valor máximo que vocês poderão solicitar. Vai constar também a quantidade de parcelas. E alguns bancos e algumas financeiras já estão liberando juros, parcelas. Porém, vejam só, o valor em si eles não podem liberar, porque eles têm que aguardar a liberação das regras do Ministério da Cidadania. E se o Ministério da Cidadania colocar ali limite de juros, limite de valores e tudo mais, todos os bancos e todas as financeiras terão que refazer todos os contratos. Entendido? Agora, vejam só para que vocês compreendam. Milhões de pessoas estão recebendo esse SMS aí no seu celular. Vou ler para vocês aqui. Safra consignado. Clique para assinar o seu contrato digitalmente. Aí tem lá um link, não é? E você clica. Ou então aparece essa outra mensagem acima. Safra consignado. Safra financeira informa. Em análise e solicitação. Empresa consignado. De R$ 2.159,47. Aí vem dizendo ali o IOF R$ 58,00. E a taxa anual de 67,98%. Várias pessoas me perguntando. Doutor Jefferson, isso aí eu posso fazer? Eu espero ali a liberação do empréstimo do Ministério da Cidadania. Eu já posso assinar esse contrato aí? Vejam só, pessoal. Se você quiser assinar esse contrato, pode assinar aqui. Isso aí é um pré-contrato. Isso aí não vai formalizar nada. Agora, se você quiser também esperar o Ministério da Cidadania liberar as regulamentações, o presidente Bolsonaro sancionar, outros bancos também liberar outras propostas, também não tem problema. Você pode aguardar. Lembre-se, o cliente aqui é você. Não é o banco, não é a financeira. Então, quem escolhe é você. E lembre-se também, se for solicitar esse empréstimo consignado, peguem esse empréstimo consignado para vocês investirem. Não peguem só para pegar, para fazer, comprar um celular novo, para viajar. Não. Tá certo. A vontade é de vocês. Vocês fazem o que bem entender. Mas aqui, um conselho de amigo que eu estou dando para vocês. Se forem pegar esse empréstimo, invistam. Peguem se for uma necessidade. Comprar ali como o nosso amigo Guilherme, se eu não me engano, que vai comprar uma cadeira de roda para a sua mãe, que a cadeira de roda está velha, ele disse que não tem condições de comprar, não é? Vai também pagar ali alguns tratamentos para a mãe. Outras pessoas vão investir ali numa pizzaria, num carrinho de carne, num carrinho de cachorro quente, num salão de beleza, de manicure. Vai comprar mais utensílios, vai comprar maquinário. Então, invistam esses valores, caso você queira pegar esse empréstimo. E voltando aqui à mensagem, se você quiser solicitar, firmar esse pré-contrato, pode firmar sem nenhum problema. E eu vou dizer para vocês o porquê. Se você clicar no link aí, você vai ser direcionado para algumas páginas. E você vai colocando ali um passo a passo. Uma imagem que nos mandaram foi essa aí. Vejam só. Olha o que diz. Olá, fulano. Selecione quais contratos você deseja assinar. E tem aí alguns contratos que ela pode assinar. E ela disse que assinou esse contrato aí. Vejam só. Valor do empréstimo, R$2.159,47. O valor da parcela, R$160. Número da parcela, 24 parcelas. Aí tem dizendo ali a taxa ao mês, 4,19%. Taxa ao ano, 63,65% ao ano, não é? Só que nós temos que levar em consideração essa logo abaixo, 7. Que é 67,98% ao ano, Auxílio Brasil. Agora, vejam só, pessoal. Esse valor que você está vendo aí na tela, esse valor nenhum banco pode garantir que será esse valor. Outra coisa também, essa taxa aí, nenhum banco pode garantir que será essa taxa, esses juros aí que vocês estão vendo. Não é? Nenhum banco pode garantir isso. Por quê? Porque o Ministério da Cidadania ainda vai liberar as regulamentações. Ah, Jefferson, mas eu já quis assinar esse contrato com o Banco Safra. Já fiz lá, já assinei esse contrato. Quer dizer que quando o Ministério da Cidadania liberar as regulamentações, eu vou ficar só com esse valor? Caso ali a taxa, os juros e o valor seja maior ou a taxa seja menor? Não, não. Todos os bancos terão que se adaptar a esses valores que o Ministério da Cidadania publicar. Vou dar um exemplo aqui. Como vocês podem ver, a taxa anual aí está dizendo que será de 67,98%. Beleza? Se o Ministério da Cidadania disser o seguinte, olha, nas regras lá, nas regulamentações. Olha, o valor a ser liberado será, a taxa anual, os juros anual, será de 40%, no máximo. Todos esses bancos terão que se adaptar a essa regra do Ministério da Cidadania. E mesmo que você já tenha assinado esse contrato, o banco vai ter que refazer um novo contrato para que vocês tenham ali direito às regras publicadas pelo Ministério da Cidadania. E se por algum motivo nenhum banco fizer isso, entrar nas regras do Ministério da Cidadania, você pode reverter isso na justiça. E eu tenho certeza que nenhum banco vai querer isso de maneira nenhuma. E quando você escolhe ali qual o seu contrato, escolheu aí qual ali o seu empréstimo, vai aparecer essa outra imagem aí para você. Eu, fulano de tal, da Silva, CPF tal, autorizo o Ministério da Cidadania, data prévia a disponibilizar as informações abaixo indicadas. Aí você decide se não concorda ou se você concorda. E é só seguir o passo a passo caso você queira fechar esse pré-contrato. Entendido? Tranquilíssimo. Outra coisa, Jefferson, qual o link aí do Banco Safra? Não, eu não tenho esse link do Banco Safra. O link que nós temos é do pré-contrato com a Consigue Mais, que está aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer lá na Consigue Mais sem nenhum problema. Entendido? Tranquilo em relação a isso. Agora, vejam só, várias pessoas estão dizendo, Jefferson, eu não acredito mais nesse empréstimo consignado, está demorando demais. E se por algum motivo for cancelado, já tem aí Defensoria Pública da União, já tem alguns órgãos de defesa do consumidor pedindo para que o presidente Bolsonaro não sancione. Calma aí, pessoal, calma aí. Vejam só, vejam essa informação que eu trouxe aqui diretamente para vocês, do próprio capitão Alberto Neto, que é um aliado muito forte do presidente Bolsonaro. Vejam só o que ele vai dizer para vocês aí, vejam só. E aí, galera dos consignados, aqui quem fala é o deputado federal, capitão Alberto Neto. Eu sei que você está entrando nas minhas redes sociais, perguntando sobre a sanção do presidente da MP 1106, que aumentou 5% da margem dos consignados. O presidente tem até o dia 3 para assinar. Hoje mesmo, tive uma reunião com a equipe de governo para tratar sobre os vetos. Logo, logo, nós vamos dirimir algumas questões de iniciativa, questões técnicas, e o presidente vai sancionar e você vai ter acesso a um crédito barato, e a democratização do crédito no nosso país. Continua acompanhando, que o mandato é nosso. Então, meus amigos, então, minhas queridas amigas, como vocês podem verificar, o próprio deputado federal Alberto Neto, que é muito aliado do presidente Bolsonaro, ele informou que teve ali reuniões, que conversou com as pessoas, e o presidente Bolsonaro está vendo o seguinte. Preste atenção. Como vocês sabem, é uma medida provisória, que chega lá no presidente Bolsonaro, e ele tem 15 dias úteis para assinar. Como o próprio deputado falou, e também nós falamos aqui em outros vídeos, que o presidente Bolsonaro tem até o dia 3 para sancionar. Várias pessoas me perguntam, Jefferson, e se ele não sancionar? Se ele não sancionar, o congresso, ali, o líder, o presidente do congresso, Rodrigo Pacheco, ele tem ali a autoridade de sancionar, caso o presidente Bolsonaro não sancione. É entendido? Mas isso não irá acontecer. O presidente Bolsonaro, ele vai sim sancionar. Porém, eles estão vendo algum veto, alguns vetos, não é? Isso aí é questão de juros, de taxas, por isso que ainda não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania, todas as regras. Então, meu querido e minha querida, primeiro ponto aqui que vocês têm que entender. O presidente Bolsonaro vai sim sancionar, e vai sim liberar esse empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Até porque foi uma vontade do próprio governo federal. Outro ponto também importantíssimo. Terá alguns vetos. Esses vetos, provavelmente, é questão de juros, de taxas e outros detalhes técnicos, como o próprio deputado federal Alberto Neto falou. E também, outro ponto como nós tratamos no início do vídeo. As mensagens que vocês estão recebendo do Banco Safra, do Banco Pan, se você quiser fechar o pré-contrato, pode fechar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Por quê? Não adianta o Banco Safra colocar os juros lá em cima, o Banco Pan colocar os juros lá em cima, o valor X, quantidade de parcelas, e o Ministério da Cidadania liberar outras regras. Todos esses bancos terão que se adaptar às regras publicadas pelo Ministério da Cidadania. E lembrando, nenhum banco pode liberar o dinheiro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro ainda não sancionou e o Ministério da Cidadania não liberou as regulamentações. Quando o presidente Bolsonaro sancionar, o Ministério da Cidadania tem que liberar as regulamentações e tem que ser publicada no Diário Oficial da União para, aí sim, os bancos fazerem essas liberações. Entendido? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham compreendido tudo da melhor maneira possível. Se restou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou então vai lá no Instagram porque eu respondo ali a vocês. E se gostaram, eu já peço com enorme carinho. Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações porque aqui a informação é de qualidade. A informação é segura e ela é precisa. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!